A gente vai adivinhar a hora que você quiser Pedra do índio Esquerda, esquerda É direita aliás, direita, desculpa É Ah, yeah Ai meu cumpade Como já dizia o Samuca do patrulha da cidade Quem não reage Eu tô de pé Pupilas dilatadas, chapado Mas eu sou sagaz Eu botei duas mãos aí, uma do lado da outra Não, onde tá o Rumi? Música 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 Tá difícil, tá tranquilo, deixa comigo! Aê, meu! Eu acreditava que o mundo caminhasse rumo ao progresso, positividade. Morpheus de Matrix me mostrou toda a verdade. Olhar de um cidadão urbano, urbanoide. Grandes cidades acostumadas a conviver com a miséria. Mas nunca com a maldade, corrupção, ganância, violência, impunidade. Banalização da cultura, a tal falta de liberdade. Abandono da população, no mundo inteiro pelas autoridades. Manutenção do analfabetismo e do desemprego. Desigualdade, da realidade. É o histórico, né? Êêê, saiu, ô! Vou sair pra trabalhar Receber o teu qualquer Eu sei muito bem que a vida não é um conto de fada Porque a minha camisinha nunca pode tá parada Pra não cair de lado E ando sempre em frente Eu não sou de briga, mas que vejo a minha gente Só um jovem guerreiro que não me deixa trair Que não me deixa trair E ando sempre em frente Eu mei! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.